O Janeiro Branco é uma campanha brasileira que se deu início no ano de 2014, assim chamando a atenção para as pessoas que têm problemas com a saúde mental. Psicóloga Cristiane Garcia, que é especializada em psicoterapia cognitivo-comportamental, fala sobre a campanha Janeiro Branco em prol da saúde mental. Janeiro Branco é uma campanha que foi idealizada em 2014 pelo psicólogo brasileiro Leonardo Dabraão, que é um convite justamente para falarmos sobre o tema saúde mental. Como psicóloga, esse tema para mim está sempre em voga, mas ter um mês específico, uma campanha específica, ajuda a dar notoriedade à causa. Quebrar tabus sobre o tema, ter espaço na mídia para conscientização, chamar a atenção das autoridades, incentivar políticas públicas, gerar recursos e a campanha inclusive já ganhou visibilidade em outros países. E por que é tão importante falar da saúde mental? Porque o quanto estamos bem ou não vai interferir no nosso dia a dia. É importante cuidarmos da nossa saúde de um modo geral. E saúde vai além da ausência de doenças. Ela também está relacionada ao nosso bem-estar. A própria Organização Mundial da Saúde define saúde mental como um estado de bem-estar no qual o indivíduo reconhece suas próprias habilidades, pode lidar com os estresses cotidianos, pode trabalhar produtivamente e é capaz de contribuir com a sua comunidade. Embora o conceito de saúde vá além da ausência de doenças, a gente não pode ignorar os crescentes casos de transtornos mentais, em especial os de ansiedade e depressão. O que torna a campanha Janeiro Branco mais importante ainda com a finalidade e em essência da psicoeducação. No sentido de trazer informações, seja sobre os transtornos mentais, sobre tratamento, mas do que a gente pode fazer no dia a dia para cuidar da nossa saúde mental e um incentivo a olharmos para nós mesmos, entender as nossas emoções e sentimentos. Se a gente está falando de revisar o nosso estilo de vida, isso significa, entre outras coisas, cultivar hábitos saudáveis. Eu já falo um pouquinho sobre isso em outro vídeo específico de saúde mental aqui do canal, mas não poderia deixar de mencionar mais uma vez a importância de uma boa alimentação, qualidade de sono e prática de atividade física, porque saúde física e saúde mental caminham juntas. Cuidar da gente é também cuidar dos nossos sonhos, daquilo que a gente quer ter, conquistar, mas sobretudo daquilo que a gente quer ser. Ter um propósito, se dedicar a algo que faça sentido, seja na vida pessoal ou profissional, ou mesmo também um trabalho voluntário, por exemplo, além de ajudar o próximo, também faz bem para o nosso estado de espírito. E falando em estado de espírito, já vou emendar com outro aspecto que é a espiritualidade. Que você possa cultivar, seja por uma filosofia de vida ou religião, mas que independente de crença ou não, que você possa ter fé. Fé na vida, cultivar bons pensamentos, a leitura pode te ajudar, a oração, enfim, algo que alimente a sua alma, por assim dizer, o seu emocional de uma forma positiva.